Música Uau! Esse brinquedo é demais! Eu tenho que mostrar ele pra Bianquinha! Música Música Ali está a casa da Bianquinha! Música Olha o brinquedo novo que eu ganhei! É, até que é maneiro! Me desculpa! Eu acho que eu vim na casa errada! Música Espera! Mas essa é sim a casa da Bianquinha! Música De novo você? Eu não acredito! Claro! Eu não estou na casa errada! E você? O que está fazendo na casa da Bianquinha? Você conhece a Bianquinha? Claro! Ela é minha melhor amiga! Por que não falou louva? Entra aí, meu! Música Dá licença aí, meu! Música Vem! A gente aplicou na sala! Música Bianquinha Bianquinha, eu posso saber quem é esse menino aqui? Oi, Juninho! Esse aí é o Bruninho, meu novo irmãozinho! Como assim, novo irmãozinho? É! O pai dele precisou ir trabalhar, então deixou ele aqui comigo! E por causa disso, já virou seu irmãozinho e já abre até a porta da sua casa! Ah, eu não acredito que você está com ciúmes de novo, Juninho! Não é ciúmes! É que... É que... Ah, tá bom! É ciúmes mesmo! Você sabe que não precisa ter ciúmes! Esquece isso! E olha o que eu ganhei de presente da mamãe! Obrigado! Eu estava louco para brincar com ele! Obrigado nada! Devola o meu carrinho! Juninho, tadinho! Olha o carrinho dele! Você pode deixar ele brincar um pouquinho? É que eu queria mostrar para você! Pode deixar aqui, amor! Você não vai mostrar nada! Eu que vou mostrar! Ô, Pianquinho, o Juninho está deixando brincar com o carrinho dele! Juninho! Tá bom! Pode mostrar! Nossa! Esse carrinho é legal mesmo! Só para lembrar, ele é meu! Eu sei, Juninho! Mas olha a felicidade dele! Você também não fica feliz? Você está certa! Vamos melhorar nessa brincadeira? Como assim? Vamos fazer uma pista com obstáculos! E ver se esse carrinho consegue passar deles! Ótima ideia, Juninho! Pega o que você achar e joga no chão! Vem, Juninho, ajudar a gente! Não! Minha mãe falou para me comportar! É só depois a gente arrumar tudo! Então, tá bom! Agora, Juninho, vamos ver se esse carrinho... Consegue passar por todos esses obstáculos! Vamos! 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 E aí Agora eu só vejo irmãozinho Você viu, Piaquinha? Ele me chamou de irmãozinho também Vi sim, isso é o que acontece quando tratamos bem os nossos amigos Se tornou mais que amigos, às vezes mais chegados que um irmão Assim como vocês, sou pra mim Bora, gente Senão eu vou chorar Por que você tá chorando? Homem não chora Ei, Juninho, para de chorar e vamos brincar Tá, agora é eu que vou passar por todos esses obstáculos É assim que se fala Depois sou eu Não tem nada que pare esse carrinho Então, Piaquinha, agora é sua vez brincar com ele Vai lá, Piaquinha Opa, acho que saiu da pista Deixa eu roubar pra você Vamos lá, Piaquinha É muito bom ter irmão Acho que alguém chegou Deixa que eu atento Ele é bem legal Sabia que você ia gostar dele Gente, obrigado por ter cuidado dele Espero que eu não tenha dado trabalho Imagina Foi um prazer ter cuidado dele Ele não deu trabalho nenhum Ah, deu sim Olha essa bagunça Não é culpa dele não, tio Foi a gente que jogou pra brincar com o carrinho Mas ele pode ajudar a arrumar, né? Isso seria bom, né, Piaquinha? Sim Até porque arrumar a bagunça faz parte da brincadeira Então vai lá, Flinho Ajuda ele que eu vou te esperar aqui Hum Seu papai também gosta de mexer com o carrinho Ele sempre gostou Nossa, Bianquinha Você fazendo isso Me deu até vontade de tomar sorvete Juninho Você é um gênio Por quê? Não entendi nada, meu Juninho É só a gente comer perto das pessoas Assim elas vão querer Ha, quer dizer que agora eu tenho que te ajudar a vender sorvete? Sim Faria isso por mim? Mas é claro, meu Ha, ha Quem quer sorvete? É só cinco reais Sorvete 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 O melhor sorvete do mundo Só cinco reais Sorvete Sorvete Juninho, pode parar Ali tem bastante gente Tudo bem Vai lá que eu espero você aqui Ha, ha O meu tá acabando Vou pegar um sorvete novo Oi, menino Onde você comprou esse sorvete? Ah, é naquele carrinho ali Ah, obrigado Obrigado